Podemos agora, Paulo? Só um minutinho. Bom dia, professores. Estamos online, já podemos começar as comunicações. Bom dia a todos, bom dia a todos que nos acompanham pelo YouTube. A gente achou que já tinha começado, mas, na verdade, não começou, por isso que minha tela já está compartilhada. Então, dou início aos trabalhos da mesa 8, o título da mesa é Questões do Século XIX. Eu pretendo seguir a programação, cada comunicador tem 20 minutos para apresentar, para que a gente tenha um bom tempo para debate. Então, eu começo, eu vou seguir a ordem. Como vocês podem ver no slide, o título do meu trabalho é A Presença da Revista Misé de Famille, Lectio de Soar, no Jornal Carioca, o Cronista. Eu vou ler e vocês podem seguir a apresentação pelo PowerPoint, dar uma olhada no formato dos jornais, na materialidade desses jornais, e também seguir as citações. Bom, vou começar a leitura, para que a gente não ultrapasse o tempo. Quanto mais avanço na pesquisa a respeito das publicações literárias nos jornais brasileiros da primeira metade do século XIX, sejam elas traduções de escritores europeus ou os primeiros contos e romances da literatura brasileira, mais me deparo com referências ao jornal carioca O Cronista, e mais me convenço da sua importância frucral para a divulgação de textos literários em periódico e a formação de um público leitor brasileiro. Além de ter sido um dos primeiros a separar uma ou até mesmo duas sessões dedicadas à publicação de textos mais culturais, como crônicas históricas, críticas teatrais, Feds e Ver, artigos filosóficos, textos sobre geografia e, sobretudo, textos literários, em arte literária, científica e industrial, e em outra sessão também, variedades, foi igualmente o introdutor no Brasil da sessão folhetim mais clássica, aquela na parte inferior do jornal, desde a primeira página, separada das outras sessões, com um grosso traço preto. O Cronista existiu durante quatro anos, de 1836 a 1839. Sua periodicidade no primeiro ano foi bastante irregular. Começou com um jornal de oito páginas, publicado às segundas-feiras. Depois passou a ser editado duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Cada número com quatro páginas, mas em determinadas ocasiões, um ou até mesmo os dois números semanais deixavam de ser publicados. Sua assinatura era trimestral e os dois primeiros trimestres do ano de 1836 totalizaram cada um 100 páginas para seus assinantes. Nem todas as edições de seu primeiro ano encontram-se digitalizadas no site da Hemeroteca Digital, pertencente à Fundação Biblioteca Nacional, mas todas as que se encontram disponíveis foram analisadas para esta pesquisa. Vale ressaltar que o cronista é resultado, sobretudo, do trabalho de Justiniano José da Rocha e de mais dois de seus amigos do curso de Direito da Faculdade de São Paulo, Firmino Rodrigues Silva e Josino Nascimento Silva. É na tipografia deste último, já no Rio de Janeiro, que o jornal é produzido. O primeiro número de o cronista não se encontra digitalizado, mas pela periodicidade das seis primeiras edições, identificamos como sua data de estreia é 16 de maio de 1836. Já em seu segundo número, ao qual tivemos acesso, encontra-se a sessão Parte Literária, Científica e Industrial, com o texto de Victor Hugo sobre o Paraíso Perdido de Milton, e mais três artigos anônimos, uma espécie de crônica, um texto filosófico a respeito das diferenças entre filantropia e caridade, e outro cujo título é, cito, Pretendida Antiguidade dos Chineses. Bom, vocês podem ver a edição que eu vou começar a trabalhar, que eu vou trabalhar de forma especial nesse trabalho. É a edição de número 5, de 13 de junho de 1866, no entanto, que nos interessará mais nesta pesquisa, pois nela encontramos o primeiro texto literário completo publicado inteiramente neste jornal. Trata-se de um conto. Werner, Episódio da Guerra de Argel, de Napoleão da Brantes. E aqui vocês podem ver essa publicação desse texto no Clonista. Ele ocupa praticamente 5, 18 páginas deste exemplar. Barbosa Lima Sobrinho, em Os Precursores do Conto no Brasil, aponta tal texto como um dos primeiros contos no seu formato moderno, distinto da sua tradição popular e oral, a ser publicado em um periódico em solo brasileiro. Lima Sobrinho afirma que, antes de 1836, alguns jornais publicavam sátiras e apólogos motivados pelos debates políticos, que o farol paulistano, em 1827, chega a publicar a tradução de um conto, e que no mesmo ano ainda traduz um outro, que teria aparecido originalmente em La Minerva Francesa, periódico francês, impresso de 1818 a 1820. Nesta vasta pesquisa em fontes primárias, o pesquisador ainda menciona mais dois textos literários publicados pelo Beija-Flor, a tradução de O Colar de Pérolas ou Clorinda, de Walter Scott, e uma novela nacional, Olaia e Júlio ou A Periquita. No entanto, ainda que mencione estes textos do final da década de 20 e início da década de 30 do 719, Barbosa Lima Sobrinho também reconhece o valor decisivo central do periódico cronista, pois é realmente o primeiro a separar uma sessão do jornal para a publicação de textos literários e a divulgá-los de forma constante. E eu cito o Barbosa Lima Sobrinho. Já em 1836, o cronista abria suas páginas à ficção no que denomina parte literária científica industrial. Entre outros trabalhos, poderíamos apontar a publicação nesse ano de 1836 de alguns contos ou novelas, como Werner, Episódio da Guerra de Arrugel, de Napoleão Davantes, de A Luva Misteriosa, Conto Fantástico, de Uma Mitação de Seguir, de O Funeral, que era antes de uma sátira política, de um conto alemão, Lenor, de algumas crônicas sobre a situação do jurado e a da Guarda Nacional. Daí por diante, até o desaparecimento do jornal em 1839, não cessa mais a publicação de histórias estrangeiras, originárias de escritores da época, como Nodier, Alexandre Dumas, Oblasa, Sully, Achille Gallet, Eugénie Foix e outros, Fim da citação. Embora recaia em algumas imprecisões de datas, sobretudo a respeito da introdução do romance coletivo no Brasil, ao dizer, por exemplo, que a publicação de Capitão Paulo de Alexandre Dumas é de 1869, no Jornal do Comércio, e não em 1868, como de fato aconteceu, ou que o primeiro romance coletivo no Brasil é de Paulo de Coca, e não de Alexandre Dumas, a pesquisa de Barbosa Lima Sobrinho abre muitos caminhos e dá muitas pistas para quem estuda as primeiras publicações e traduções de autores estrangeiros no Brasil, a vulgarização da literatura nacional ou estrangeira nos periódicos e a formação de um público leitor brasileiro. Para muitos de nossos estudiosos e críticos literários, como Herman Lima ou Edgar Cavaleiro, as produções literárias em prosa no Brasil começam por volta de 1841, com Joaquim Roberto de Souza e Silva, que publica um folheto chamado As Dois Órgãos. Outros críticos vão ainda mais longe e consideram apenas Machado de Assis como nosso primeiro contista. Barbosa Lima Sobrinho tem razão em afirmar que, eu cito novamente, a história do Brasil ganharia pelo menos 10 anos se se escrevesse tomando para... a história literária do Brasil, desculpem, ganharia pelo menos 10 anos se se escrevesse tomando para referências, jornais e não os livros. Fim da situação. Vale ressaltar que, a partir do sucesso da publicação de textos literários em cronista, seja primeiramente na sessão Parte Literária Científica Industrial, seja na própria sessão Folhetim, no rodapé do jornal, a partir de 5 de outubro de 1836, seja na sessão Variedades, é que outros jornais e revistas vão incorporar definitivamente as produções literárias estrangeiras e nacionais em seus números. E aí eu cito novamente, a voz da minha sobrinha, o exemplo de um cronista não deixaria de influir nos jornais da época, arrastando-os às preocupações literárias que haviam conquistado jornalistas e escritores desembarcados recentemente da Europa. O Diário do Rio, SIC, que na verdade é o Diário do Rio de Janeiro, por exemplo, meramente noticioso, cria em novembro de 1967 uma sessão intitulada Variedades Literárias, de duração efêmera, transcreve escritos do periódico dos pobres e de um nacional de Lisboa, assim como do Panorama. Aos poucos, os contos se impõem aos redatores do jornal. Os folhetins se tornam habituais, sobretudo quando se encerram as sessões do Parlamento. Também o Jornal do Comércio se inclina diante do gosto pela literatura. Já em começo de 1837, anuncia diversas novelas e publica, sob o título Variedades, alguns contos divulgados na imprensa europeia. Em 1838, sucedem-se contos, novelas e romances nas suas páginas. Fim da citação. Pesquisando a respeito das origens do primeiro conto divulgado no cronista, Werner, Episódio da Guerra de Argel, descobrimos que sua publicação original foi em francês, no periódico Les Misées de Familles, Lecture de Soir, número 37, de junho de 1965. E aí vocês podem ver a capa do Misées de Familles, a página em que foi publicado o Werner e em detalhe o começo do conto. Ele integra o segundo volume do periódico que compreende as edições publicadas semanalmente de outubro de 1864 a setembro de 1855. Ou seja, um texto publicado originalmente na França chega ao Brasil apenas um ano depois, provavelmente traduzido por Justiniano José da Rocha, que além da profissão de jornalista, de escritor ocasional, foi um dos maiores tradutores brasileiros desta primeira metade do século XIX, como aponta Brito Broca no capítulo O Romance e Folhetim no Brasil do livro Românticos, Pré-Românticos e Ultra-Românticos, Vida Literária e Romantismo Brasileiro. Inicialmente, Brito Broca revela a importância das traduções para os folhetins literários dos jornais brasileiros. A razão para o aparecimento de tantas traduções seria a produção nacional ainda incipiente, de tal forma que se recorria frequentemente à tradução de narrativas que pudessem ser veiculadas pelos periódicos. E eu cito o Brito Broca, como aqui as condições da nossa novelística ainda incipiente não permitissem uma grande floração de escritores a explorar o gênero, embora a influência da mesma se fizesse sentir nas figuras mais representativas do nosso romance romântico, era natural que muitos escritores de menor categoria literária se aplicassem em traduzir as produções estrangeiras para atender ao interesse do público. Fim da citação. Brito Broca, além de destacar a importância das traduções literárias de Justiniano José da Rocha para os periódicos brasileiros da primeira metade do século XIX, ressalta seu papel central como pioneiro em criar no Brasil a sessão Coletim no rodapé do jornal, como implementou quatro meses após a publicação de Werner na edição de um cronista de 5 de outubro de 1866. Eu cito novamente Brito Broca. Mas também o Brasil não podia escapar a pré-amada do romance Coletim, que, pode-se dizer, dominou quase todos os países no século passado. Justiniano José da Rocha, um dos mais notáveis jornalistas políticos do segundo reinado, foi desta arte dos primeiros a implantar o gênero entre nós. Tendo estudado em Paris, verificara ele a grande aceitação do romance Coletim na França e, de regresso ao Brasil, tratou de adotá-lo nos jornais que é que passou a dirigir. Começou a traduzir algumas das novelas de maior sucesso na época e não existindo em nosso país leis que garantissem os direitos autorais dos estrangeiros, mesmo as que garantissem os brasileiros não eram aplicadas, nenhuma dificuldade poderia antolhar semelhante vulgarização. A Justiniano devemos a primeira tradução de O Conde de Monte Cristo, de Dimapai, de Os Piseráveis, de Victor Hugo, além de outras obras de menor repercussão, como A Rosa Amarela e Pele de Leão, de Charles de Bernard. Fim da citação. Embora traga informações pertinentes e relevantes a respeito, sobretudo, das traduções realizadas por Justiniano, Brito Broca recai em alguns anacronismos. A sessão folhetim do jornal, aquela que abriga leis de textos literários, críticas de artes, crônicas históricas, críticas teatrais, textos de divulgação científica, críticas literárias, textos sobre modas e até receitas culinárias, é inaugurado no jornal Dedeba em 1800. Mas o romance folhetim, aquele encomendado pelo dono do jornal, publicado em capítulos e que será responsável tanto pela popularização dos romances como pelo aumento do número de leitores na França e no mundo, surge em 1836, com La Presse de Emile de Jardin e Le Siec de Armando Itac. No Brasil, o primeiro romance folhetim a ser publicado é o Capitão Paulo de Alexandre de Mar, de 31 de outubro de 1868 a 27 de novembro do mesmo ano, publicado em 18 capítulos, quase de dois em dois dias pelo Jornal do Comércio. Assim, embora Justiniano, José da Rocha e seu jornal O Cronista tenham um papel pioneiro na divulgação de textos literários em periódicos na primeira metade do século XIX, sua importância será, sobretudo, de criar, num primeiro momento, uma sessão cultural em seu jornal, que a gente já falou e já mostrou a parte literária e científica industrial. Em um segundo momento, a partir do dia 5 de outubro de 1866, ao inaugurar no Brasil a sessão coletim como a conhecemos nos jornais franceses, no rodapé do jornal, separado do restante das sessões que tratam de questões administrativas, políticas e econômicas, com uma grossa linha preta. É verdade que o cronista abriu o caminho para o aparecimento, a divulgação e até mesmo para o protagonismo dos textos literários nos periódicos brasileiros de uma boa parte do século XIX. Mas o romance folhetim surgirá no Brasil apenas dois anos depois, com o Capitão Paulo no Jornal do Comércio, como a gente acabou de dizer, seguindo os modelos originais criados por Emílio de Jardin em La Presse e Armandio Tach em Le Ciecle. Ainda que não tenha trazido romance folhetim da França, como afirma o Grito Broca, é verdade que Justiniano fez parte de seus estudos em Paris, como nos informa Jefferson Cano. E eu cito, se os leitores fluminenses já estavam familiarizados com os feuilletons pela circulação da imprensa francesa, de Justiniano pode-se supor que os saboreava mesmo antes que cruzassem o mar, quando ainda cursava o secundário no colégio Henri IV em Paris, onde reza a tradução ou o folclore que teria merecido elogios do rei Carlos X presente a seu exame de latim. Fim da citação. A verdade é que se tivermos de apontar algum responsável direto pela presença constante dos textos literários e jornais brasileiros, facilmente indicaríamos Justiniano José da Rocha e seu jornal O Cronista. Com muito menos sucesso financeiro do que gostaria, ele pode realmente ser considerado o Emílio de Jardão brasileiro. Mesmo que não tenha trazido o romance coletim, esse mérito cabe ao jornal do comércio, foi aquele que incentivou tal empreitada pelo relativo sucesso e renome alcançados pelo cronista, justamente pelo que o diferenciava de outros jornais da época, puramente noticiosos e dedicados à economia, ao comércio e ao debate político. E qual era essa diferença? A presença constante de textos culturais e literários. Neste primeiro ano de 1836, o periódico que serviu de modelo para o cronista não foi o La Presse, que surgia na França em julho deste ano, ou seja, dois meses depois da estreia de O Cronista, mas outro periódico de Émilie de Jardin, Le Misé de Famille, Lecture de Soir. Como já mencionamos, foi desta revista que o cronista retirou o primeiro ponto completo a ser publicado em suas páginas, Werner, Episódio da Guerra de Argel de Napoleão da Brantelle. E cinco meses depois, em 2 de novembro, também extrai em suas páginas uma crônica histórica. E aí está o texto do Henri Bertout no Museu de Famille, que depois vai para as páginas de O Cronista, já na sessão Folhetim, porque é após o 5 de outubro. Vocês podem ver o Folhetim no rodapé do jornal. Este texto foi obtido igualmente do segundo volume de Misé de Famille, mas a edição é de número 15 de janeiro de 1855. Como se sabe, Emile de Hardin é um dos revolucionários da imprensa francesa do saco XIX. Seu poder e influência política eram enormes. Seus periódicos circularam durante décadas com enorme sucesso. Como ressalta Charles Diola em Magasin, Lecture Familiare, le Conseil de Pratique, la Presse de Pratique Generalista, tal êxito não foi diferente com o Misé de Famille, revista surgida em outubro de 1963, na estrela de outro triunfo de Girardin, Le Journal de Connaissance Soutilha, lançado em outubro de 1831 e que foi o primeiro jornal a ter uma tiragem de mais de 100 mil exemplares. Tanto Le Journal de Connaissance Soutilha quanto Misé de Famille foram inspirados, por sua vez, pelas revistas de conhecimentos gerais ilustradas que também surgiram no início da década de 30 na Inglaterra, como Pen Magazine. A definição dada a esse tipo de periódico, oferecida por Jean-Pierre Bacot em Panorama de la Précie de 19e siècle, caberia perfeitamente para as sessões culturais inauguradas pelo cronista, sobretudo a pioneira, a parte literária, científica e industrial. Mas, às vezes, o perfil se mantém em variedades e começa a mudar a partir de 5 de outubro de 1836 nas folhas, que é o folhetim do cronista, nome escolhido por Justiniano para traduzir a palavra francesa para o Tom. Pois esta claramente passou a publicar mais textos literários, crônicas e críticas teatrais. Vale ressaltar que este modelo das revistas inglesas e francesas era seguido no conteúdo, mas não na forma, uma vez que o cronista não possui ilustrações. E eu cito o Bacot, prioridade, a prioridade foi donada na miséas de família, os magasins, está faltando um tzinho aí, e os magasins universeles, aparecem todos nos dois em 1833, como nos magasins pittoresques, a um conteúdo histórico, geográfico, zoológico, botanico, literário, e no sorte de complemento de réelle à la formação scolaire que comecei a se generalizar. Fim da citação. Embora não tenha enriquecido como Gerardin, Justiniano, como cronista, inaugura definitivamente um novo perfil de periódico brasileiro, claramente de inspiração europeia, mas sobretudo francesa, com a presença constante de textos mais culturais, e sobretudo com muitos textos literários traduzidos e com a introdução aos poucos de uma produção nacional. Seu relativo sucesso motivará outros periódicos a seguir o mesmo caminho, como já citado o Jornal do Comércio, o Diário do Rio de Janeiro, o Gabinete de Leitura, dentre tantos outros. O objetivo evidente de Justiniano era o mesmo de Gerardin, modificar o formato e o conteúdo do jornal para aumentar o público leitor e assim o número de assinantes. Em 5 de outubro de 1856, eu já vou me encaminhando para a conclusão, tá, gente? Quando definitivamente inaugura a sessão Folhetim em Periódicos Brasileiros no rodapé do jornal, revela que a revolução que pretende iniciar não é pequena. A conclusão de seu artigo inaugural na sessão deixa isso bem claro e é bem significativo. Como vocês podem acompanhar. Ocupe-se o resto do jornal com a administração, com política, com justiça, com legislatura, com finanças, indústria, com comércio, com todos esses assuntos de grande importância na verdade, mas que só dizem respeito ao material da vida, ao positivo da existência. O domínio das nossas folhas, que é a sessão Folhetim, é todo intelectual. Elas falarão as imaginações, as inteligências. Fazer aparecer em nossa população a primeira necessidade da civilização moderna, o desejo de ler. Dar-lhe incremento e fomentá-lo. Oferecer leitura que distraia das vidas da existência, das amofinações do trabalho, dos tédios da inocupação. Eis o que temos em vista. Eis o que esperamos conseguir. Fim da citação. Se sozinho, Justiniano não conseguiu atingir plenamente o objetivo que se propôs neste verdadeiro editorial da sessão Folhetim, ao menos, sem dúvida alguma, foi aquele que abriu o caminho para que os periódicos brasileiros do século XIX adotassem esse perfil moderno e contribuíssem para a formação de uma massa de leitores, para um acesso mais fácil, mais abundante da literatura estrangeira no Brasil e, por fim, mas não menos importante, para ser um lugar que acolhesse e estimulasse a produção literária nacional. E, assim que eu termino a minha comunicação, seguem as referências bibliográficas. Obrigada pela atenção de vocês. E, agora, eu vou passar a palavra para o Zadig Mariano Figueira Gama, que é doutorando da UFRJ, é nosso companheiro na UERJ, também do setor de francês, como professor do estudo, e a Júlia Ferreira Lobão Diniz, que também é doutorando pela UFRJ, que eu tive prazer de conhecer no simpósio da Bralic, já é a segunda vez que a gente se encontra no mês de um mês. Bom, eu passo a palavra para eles. Zadig, Júlia. Bom dia a todos. Sabrina, eu preciso compartilhar meus slides. Ah, tá, sim, claro. Só gostaria de uma confirmação para saber se vocês estão vendo o que eu vejo. Estão sim, Zadig. Obrigada. Então, bom dia a todos. Eu me chamo Zadig Gama, eu sou professor substituto do setor de francês da UERJ, sou doutorando em letras neolatinas pelo UFRJ, sou bolsista CAPES, orientando pela professora Celina Mello. Júlia? Bom dia. Como a Sabrina já me apresentou, a sua Júlia Lobão, eu estou no quarto semestre de doutorado, sou bolsista CAPES, e estou aqui a convite do meu colega Zadig, porque eu sou de italiano, vim aqui tentar somar ao evento de vocês. Agradeço antecipadamente. A minha parceria com a Júlia nessa pesquisa especificamente vem de umas inquietações que a gente teve ao longo do mestrado e da gravação também, porque a gente se conhece há bastante tempo, e que agora no doutorado acabou se tornando uma espécie de projeto paralelo às nossas pesquisas de tese da relação entre literatura e artes plásticas, sobretudo, no âmbito da gravura. Então, a gente vai falar hoje sobre um romance específico dos irmãos Mouru, cuja obra literária está inscrita em quase meio século de produção, começando em 1851 com a publicação do primeiro romance deles, que foi um fracasso por conta do golpe do Estado de Napoleão III, e que acaba, mais ou menos, em 1890 com a morte do Edmond Boncourt. E durante todo esse tempo é possível constatar uma certa relação da obra dos irmãos Boncourt com o discurso científico por conta de uma relação, de um método de escrita baseado na observação na tomada de notas e da pesquisa em documentos, em livros e tudo mais. Isso apontaria para um discurso científico, tendo em vista que os irmãos Boncourt, de modo geral, e somente o Edmond após a morte de julho de 1870, frequentavam esses estudiosos e cientistas e médicos, por exemplo, no Diné Maní, que reuniam não só homens de letras e mulheres de letras também, basta lembrar da George Sand, mas também estudiosos. Porém, esse discurso, esse tipo de escrita baseado na observação, ele acaba esmaecendo a narrativa em detrimento da descrição. E é aí que entra a nossa proposta para hoje de observar essa escrita baseada no real e também com um grande ancoramento na observação no romance O Senhor Filamene, que é um romance publicado em 1861. Então, a gente tem, nesse sentido, uma escrita mais avaliativa que a gente vê, por exemplo, nas críticas de arte feitas pelos irmãos Boncourt, e uma escrita mais epistêmica na qual um saber e um gosto de amadores vai aparecer dando lastro a um estilo de escrita. E isso fica claro quando a gente se volta para a recepção do romance O Senhor Filamene, porque as críticas já apontavam em 1861 uma forte relação desse romance que se passa no hospital com as artes visuais. E aí, eu gostaria só de retomar duas frases das críticas da época. É... Por exemplo, a do jornalista e amigo dos irmãos Boncourt, Paul de Saint-Victor, que afirma que vê no romance uma imagem semelhante a um quadro do pintor espanhol Murilo em que um anjo cozinha com mãos luminosas. E, em seguida, compara a gravura do holandês Rembrandt, que apresenta Jesus curando os doentes. Isso tudo publicado no jornal La Presse em 15 de julho de 1861. Por outro lado, a gente vê também a crítica da escritora e mulher de letras e escultora Claude Vignon, que é o pseudônimo de Marie-Noémie Cadiot, que observa que os personagens são pintados com grande poder e cor de relevo. E aí, ela lança a mão de todo um vocabulário técnico ligado às artes visuais e às artes plásticas. e isso em 1861. Numa crítica literária mais moderna, a gente consegue encontrar, por exemplo, os trabalhos de Flávia Aronsano, que é uma pesquisadora espanhola, publicou em 2009 um capítulo de livro em que ela elenca, ela faz uma espécie de levantamento das passagens do romance que tem a ver com uma perspectiva em que luzes e sombras dominam. e mais um pouco depois, Colette Becker, uma grande estudiosa do naturalismo na França, ela vai observar que o romance, esse romance de Sartre Filomenes, ele procede pelo preto, branco e vermelho, que são as cores que dominam as descrições. Então, para a gente falar de gravura textual, essa é um conceito já existente, mas ele está, a gente está tentando elencar certas características que possam identificar o que seria essa gravura textual. Ela é diferente, digamos, da écrase, para quem está familiarizado com as noções de discursos interartes, que seria uma situação de transposição literária, e a gravura textual, na verdade, ela seria uma composição literária que se utiliza de recursos da gravura. Os principais recursos que a gente nota no romance são esses que a gente vai explicar mais para frente da nossa análise, que são essa predominância de cores, preto, branco e vermelho, que são de técnicas específicas de algumas gravuras, elementos que aludem ao entalhe, fazendo essa analogia entre bisturi e cinzel, e o esmaecimento gradual dessas paisagens literárias, que vai ser um efeito carimbo, que também, mais para frente, a gente vai explicar. Sabendo disso, desses três elementos que nos guiam para a nossa análise, a gente pretende mostrar como esse romance, especificamente, ele evoca uma gravura textual, pensando sempre nessa relação entre os concursos com a gravura. Pode passar, Zadig. Mas antes que a gente se aprofundar nesses três grandes elementos que vão guiar a nossa apresentação, eu gostaria de falar um pouco sobre o romance em si, porque ele foi um romance que a gente tem chamado de enjeitado, fazendo um jogo de palavras com a história do romance em si, porque esse romance teve um processo de publicação bastante conturbado. Esse é o terceiro romance da carteira dos irmãos Montour, como eu havia mencionado. Eles publicam, em primeiro lugar, Amilho e São, um romance publicado em 1851, nesse período conturbado da história política da França. com o golpe de Napoleão III, em seguida, em 1860, eles publicam Les Hommes des Lettres, que é um romance sobre o meio jornalístico, que acabou gerando um certo tumulto na imprensa, porque é um romance que é baseado em uma história real, vamos dizer assim, com os nomes trocados e tudo mais. E, finalmente, eles publicam Cerf Loménia em 1861, porém, antes da publicação, o romance é recusado pelo editor Michel Lévy, que era um dos grandes editores da França. Então, eles foram um pouco ambiciosos ao apresentar o manuscrito ao Michel Lévy, que, em carta, afirma que o romance é muito bem escrito, mas é um romance que não vai agradar um grande número de leitoras. E, por isso, não é um bom investimento para ele. Os Boccur, então, apresentam o manuscrito a dois editores que trabalhavam juntos já há muito tempo, desde 1840, mais ou menos, e publicam esse romance em 1861 pela Livrerie Novelha de Charles Jacoté e Achille Bourdiard, cuja editora acaba falindo poucas semanas após a publicação. e, com isso, a crítica é comedida, como eu havia dito, não há mais que três críticas publicadas nos jornais à época do lançamento desse romance, e isso acarreta uma espécie de fracasso de vendas e tudo mais. Em 1874, em 1875, existe uma espécie de reavivamento da obra dos irmãos Boccur com a produção, graças à produção e a um certo capital simbólico do Edmondo Boccur e, com isso, vem reedições, mas são poucas. E o Edição Flamengo acaba sendo esquecido entre as décadas de 1930 e 1990. Nesse meio tempo, a Academia Boccur acaba publicando as obras completas dos irmãos Boccur, deixam de lado a Sra. Flamengo e somente em 2015 a gente vai ter uma reedição crítica desse romance pela editora Onel Rechampion. Então, é um romance bastante esquecido, bastante... e pouquíssimo estudado. O enredo da Sra. Flamengo, para aqueles que ainda não conhecem, a história da vida da Marie Gauthier, que é uma órfã que é acolhida pela sua tia, que trabalha na casa de uma mulher nobre, burguesa, e ela simplesmente começa a desenvolver, por causa desse estilo de vida da patroa, da sua tia, certas características não desejáveis para uma criança pobre. E aí, ela é colocada numa casa de educação de freiras, lá ela conhece a sua amiga Seline, e começa a desenvolver um certo fervor religioso. A partir disso, ela se encaminha de fato para a vida religiosa e vai fazer a sua atuação como freira dentro de um hospital. Ali, ela começa a trabalhar com um residente chamado Barnier e fica sempre uma relação, um encantamento velado dessa relação entre ela e ele, mas nada explícito, tudo muito sutil e nada dito de fato. Termina, então, a situação chegando com a chegada de Romaine, que seria uma ex-companheira de Barnier, que ele é obrigado a operar essa mulher e, a partir disso, essa mulher vem a falecer junto à questão dessas acusações que começam a aparecer desse romance do Barnier com a freira e a morte da sua ex-companheira, ele simplesmente opta por suicídio, ele se contamina com um bisturi que ele estava usando para fazer a biópsia de um cadáver. Então, finaliza, a história termina com a Sué Filomaine indo visitar aquele cadáver de Barnier numa espécie de vigília que ele estava vendo, retirando o cabelo que o amigo do Barnier havia cortado para dar de presente como lembrança para a mãe daquele rapaz. Antes de eu passar para o próximo slide, aqui tem um detalhe interessante, é que o hospital no qual se passa a trama, ele fica localizado ao lado da Igreja de Notre-Dame no 4º arrondissement e esse é tido como um dos hospitais mais antigos de Paris, ele foi criado no século VII d.C. Mas, pegando um pouco a fala da Júlia, essa cena da mecha de cabelo que é bastante curiosa, às vezes a gente pode dizer até um pouco engraçada, ela faz parte desse método de escrita baseado na observação e também na contagem de causas, vamos dizer assim. Porque se a gente compara a escrita do romance com a escrita do diário que os irmãos escreveram juntos de 1951 até a morte de Edmond em 1996, a gente vai conseguir refazer o processo de escrita desse romance. então aqui eu gostaria de ler esses dois certos do diário do dia 5 de fevereiro de 1860. Almoço na casa de Flaubert. Luía nos conta esta bela história sobre uma irmã de caridade do hospital de Juan, onde ele era interno, talvez amor platônico por um de seus amigos internos, irmãs enclausuradas que desciam ao pátio do hospital somente no dia de Corpus Christi. A irmã entra no quarto do morto, ajoelha-se, oração silenciosa por um quarto de hora. Ele dá em sua mão sem dizer uma palavra, uma mecha de cabelo. Ela nunca mais falou a respeito, mas desde então muito amável para por ele. E aqui a gente passa para o capítulo 1 da Sra. Filomene. Sem olhar, maliviar, sem ver, ela, Filomene, se ajoelhou e rezou como rezam as estátuas de igreja, ajoelhadas no mármore. Ao fim de um quarto de hora, ela se levantou, andou sem se virar, desapareceu. No dia seguinte, acordando com o barulho opo do caixão que batia num vão estreito da escada, Maliviar, lembrando-se vagamente da aparição da madrugada, se perguntou se ele não havia sonhado. Indo maquinalmente à mesa de cabeceira, procurou sobre o mármore a mecha de cabelo que ele havia cortado para a mãe de Barnier. A mecha de cabelo não estava mais lá. Então, aqui a gente repara um trabalho da linguagem, o diário, sendo uma espécie de caderno de notas, e o que mais tarde vai ter trabalhado até chegar ao romance. A gente resolve estudar gravuras textuais a partir dessa ideia da paisagem. A gente poderia falar de tantas outras composições, mas a gente resolve fazer isso pela ideia de paisagem. E por que a paisagem? E por que uma paisagem hospitalar? Porque, inicialmente, quando os roncour resolvem fazer um romance ambientado em um hospital, eles inauguram um tocos naturalista. Eles fazem ali tudo bastante detalhado com essas tomadas de notas e essas impressões, as quais o Zadig já citou. Eles têm ali uma exatidão dentro de certos cenários que chegam a ser quase fotográficos, mas, na verdade, gravurais, já que não tínhamos ainda essa ideia. Então, a gente falando desse tocos naturalistas, eles também têm a ruptura, o afastamento com esses movimentos do romantismo, essas priorizações de cenários da natureza e assim por diante. Quando a gente fala de paisagem hospitalar, eu penso em paisagens literárias. Eu cito aqui dois conceitos básicos que são tanto do Jacob quanto do Polô, que são o resultado da observação, é o conjunto de um olhar mais um cenário e é o resultado de observação, é o resultado final, da observação daquela contemplação. Então, ao falar de paisagem hospitalar, a gente está localizando esses cenários bem especificamente. Eu falei para vocês que nas gravuras textuais a gente usaria três elementos principais, as cores, o entalhe e o esmaecimento. Pensando primeiramente nas cores, a gente começa com esse preto e branco que são cores que são primordiais para a água forte. A água forte é uma técnica de gravura onde você faz o entalhe, forra aquela matriz metálica, geralmente, de ácido nítrico e depois você passa o verniz. Aquele verniz, o que o verniz ainda não conseguiu tocar é o que vai ser passado, transposto para a folha na questão da água forte. é por que que a gente pensa bastante nessa situação das cores especificamente nos Goncourt. Porque o que é privilegiado nessas paisagens hospitalares são justamente esses contrastes entre o vermelho do sangue que o Zedig vai falar posteriormente e o contraste entre luz e sombra que é bastante forte tanto no primeiro capítulo, na cena de entrada dessa freira no ambulatório pela primeira vez, quanto no último capítulo quando ela se despede ali do Barnier. Pensando nisso, a gente tem aqui também uma gravura do próprio Jules, que é de 1948, que eles também tinham a produção de gravuras. A gente brinca aqui que eles são amadores de gravura justamente por gostarem de gravura e terem coleções, eles são colecionadores e também produtores amadores dessas obras. Eles posteriormente, no início da sua carreira, fazem alguns trabalhos e posteriormente abandonam isso para priorizar a escritura, a tarefa de escritura mesmo. Então, pensando nessa ideia de preto e branco das gravuras de Água Forte, a gente trouxe um trechinho que evoca esse contraste entre as sombras. É do capítulo 1 também. A enfermaria é alta e vasta. É longa e se prolonga na sombra, onde penetra a perder de vista. É noite. Dois aquecedores lançam, por suas portas abertas, um brilho vermelho. Algumas lamparinas esparsas, das quais pequenas chamas decrescem à vista, deixam cair um rastro de fogo sobre o ladrilho luzidio. Sob seis clarões, bruxuliantes e vacilantes, as cortinas embranquecem confusamente à direita e à esquerda. Contra as paredes, vagamente, clareia-se parte dos leitos enfileirados que à noite deixam trever. Em uma das extremidades da sala, nas profundezas negras, alguma coisa que tem a aparência de uma virgem de gesso parece empalidecer. Então, tem esses contrastes bastante claros, entre sombra, luz, claro e escuro, e eles vão se espalhar por toda a narrativa, por toda essa parte de paisagens que a gente encontra. Pode passar, Cedique. A Júlia falou agora sobre o contraste do preto e do branco, e aqui eu gostaria de invocar o contraste do branco e do vermelho, sobretudo, nessa família de cores, família de pigmentos, que se convencionou chamar de sanguínea, que é uma família de cores que declina em tons de marrom, ocre, laranja e bege em contraste com esse branco. E o que a gente percebe nesse romance especificamente é que os boncurs lançam mão dessa técnica que se chama manière du crayon, que é uma tentativa de emulação do lápis na gravura, dentro dessa paleta de cores. e aqui, como exemplo, como a sanguínea não é nada muito comum de circular por aí, eu trouxe um exemplo de 1770 do Louis-Marin Bonnet, que se chama La Petite Le Cive, que lança a mão dessa técnica também, e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês a partir desse exemplo do capítulo 4, quando a Sra. Filomen entra pela primeira vez na sala na qual ela vai atuar como irmão de caridade. E aqui eu sublinho os termos que evocam esse vermelho, e vocês vão reparar que o que não está sublinhado vai ter uma relação sobretudo com o branco. Um sopro lhe passou pelas têmporas e pelas maçãs do rosto, ao entrar pela primeira vez na sala onde cumpriria seu serviço de irmão de caridade. Reparou sobre os aquecedores pontas de ferro para atiçar o fogo, tomou-nos por ferros de cauterização. Acreditava que veria instrumentos de aço manchados com manchas pavorosas, órgãos vivos, tudo o que se imagina no frisson de uma cirurgia em andamento. Não viu nada disso, apenas leitos brancos, cortinas brancas, lençóis brancos. Havia em todos os lugares a limpeza de um quarto de moça solteira que encanta quem o viu. Debaixo do capacho, o ladrilho luzia, os doentes encostados nos travesseiros estavam em poses tranquilas. Um belo dia de outono, quase rosa, balançava-se na brancura matinal dos leitos e nas transparências do ambiente. Luzes se insinuavam sobre o cobre vermelho dos pratos brilhantes e limpos ou dormiam sobre o estanho dos jarros e dos bebedouros. E aqui eu trouxe como exemplo ainda outra gravura de um tratado de botânica também do século XVIII, no final do século XVIII, quando a técnica da mania do Equiféion começa a ser desenvolvida na França. Então, passando para o segundo elemento, que seria o do entalhe, antes de tudo, queria dar destaque a essa gravura também feita pelo Júnior, que seria essa água forte chamada Xlips, que foi feita aproximadamente em 1850, que dá destaque justamente a essa mão do artista, que a gente não consegue ver exatamente se ele está com um cinzel ou com uma pena na mão. Então, abre ainda para essa dupla interpretação. Então, como eu já falei, seriam esses elementos que evocam entalhe, corte e aproximam ainda mais a técnica da gravura da escrita. Pode passar. No capítulo 29, Sr. Barnier, sei bem que os internos reclamam de sair do hospital sem ter praticado operações. Bem, quero fazer um teste. O senhor operará amanhã a recém-chegada à paciente 29. O senhor viu o encefaloide gorduroso do seio direito, aconselho o bisturi convexo para a incisão dos tegumentos ou bisturi pontiagudo para o resto da operação. Logo depois ele fala, ele dizia a si mesmo que seu lugar era junto a Romênia, que ele devia ajudar a irmã a sustentá-la contra as suas fraquezas, que ele devia ir falar com ela, dizer-lhe que o cirurgião teria piedade de seu corpo adorado. E ele permanecia sentindo as forças lhe faltar e, apesar disso, deixando seus olhos irem em direção ao aço frio do instrumento de seu estúdio. E, por fim, olhava o corpo desta mulher em sua frente sem que pudesse vê-lo. Seus olhos eram repelidos para o seio da jovem donzela, pequeno, saliente e fresco, sobre o qual a sua cabeça havia dormido. Seu bisturi penetrou, sua mão guiava o aço e a visão do horrível momento não acabava nunca. Tudo recomeçava e a operação que ele havia realizado parecia ainda estar sendo feita sempre. Então, gente, se eu falo para vocês que uma paisagem, esse romance está sendo inserido em uma paisagem hospitalar, não faltam, obviamente, referências a bisturis e objetos cortantes. Acho que, justamente, esse segundo ponto fica bastante claro. E, já encaminhando para o final da nossa apresentação, a gente chega no último elemento que tem a ver com a gravura dentro desse romance que é a impressão. E aqui a gente encontra uma homologia entre placa e página da qual a Júlia já falou, a placa da gravura entalhada e a página sendo escrita. E aqui, nessa técnica de impressão, a gente vê o mesmo lugar sendo descrito diversas vezes, mas, ao longo do romance, essa descrição acompanha o estado do Barnier, que é esse médico que se infecta propositalmente. E, nisso, a gente vê o esmaquecimento das cores e texturas e também esse enfraquecimento moral do Barnier dentro de um efeito carimbo em que a primeira impressão é mais forte para os elementos mais contrastivos e, ao longo do romance, vai havendo uma perda gradual de nitidez e saturação que a gente vai ver pelos seguintes elementos. Por exemplo, no capítulo 3, que é um pouco antes da feira chegar, os médicos internos estão reunidos discutindo que um empresta um tumor para o outro, um tumor dentro de um frasco, enfim, e o capítulo começa da seguinte maneira. Um cacifro de madeira pintado de preto mostrava misturados em seus compartimentos massos de papel, cadernos de observação, jornais velhos. Em seguida, vinha um aquecedor de faiança branca e um leito de ferro sem cortinas, meio desfeito. O leito do interno plantonista durante a noite. Eram sete nesta sala, a cabeça coberta com um pequeno solidel preto sentada em torno de uma mesa sobre a qual uma velha mulher acabara de botar um pernil que fumegava. Aqui a gente tem os elementos contrastivos e também uma certa fartura que vai se perdendo ao longo do romance. No capítulo 26, por exemplo, Barnier olhou vagamente por um momento as garrafas vazias sobre a mesa, as jarras, as chávenas de grossa porcelana pela metade, os pires cheios de pontas de cigarro e fósforos afogados no que transbordou as taças das facas jogadas sobre a toalha de mesa, o prato de açúcar mascavo, os cachimbos de barro sujos dispersos aqui e ali. E, finalmente, pouco antes do Barnier se infectar propositalmente com aquele bisturi, discutia-se tomando café. E todo mundo gritava através da primeira fumaça dos cachimbos que se iluminavam no momento em que a garrafa de água ardente que circulava de mão em mão para batizar o café passava sobre a cabeça de Barnier, Barnier, que nunca tocava, pegou e encheu até a metade de sua xícara vazia. E aqui, o esmaecimento desse contraste que a gente vê logo no começo do romance se perde porque é o mesmo ambiente cheio de fumaça e dentro de uma perspectiva de uma degradação moral. E, com isso, a gente chega à nossa conclusão de que se trata de uma representação estetizada de um ambiente ordinário, o hospital, que não era representado em literatura até aquele momento, até em 1861, que vai se desdobrar ao longo dos anos dentro do que a gente encontra nos estudos críticos sobre o irmão João Côr, como é que é o artista, que é nomeado em 1879 pela primeira vez no perifácio de Frères en Gannot. Julia, você quer falar alguma coisa? É, somente que essas coisas a gente já está fazendo, ainda estão embrionadas, a gente está fazendo ainda um começo disso e esses três elementos estão recorrentes dentro do romance e é o que a gente está pensando em associar cada vez mais essa ideia do entalhe com a impressão da tipografia. Essas são as nossas referências bibliográficas e eu agradeço a atenção. Muito obrigada. Obrigada, Júlia, obrigada, Zadiga, foi uma belíssima apresentação, mais uma coisa que a gente tem em comum, a paixão pelo texto, além da paixão pelo texto literário, a paixão pela essa presença da pintura nos textos, da pintura, das artes plásticas de uma forma geral, e uma apresentação extremamente interessante. Bom, depois a gente parte para o debate. E eu vou passar a palavra agora para a Isabela Daimon de Oliveira Antunes. Por favor, Isabela, vai falar sobre amor e morte na literatura romântica francesa. Olá, colegas, olá, quem está assistindo também, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. vocês estão conseguindo ver? Estão me ouvindo? Ah, então tá, deixa eu só... Tá. Bom, eu estou, essa apresentação de hoje faz parte da minha dissertação de mestrado que finalmente está chegando ao fim. e aí é um pedacinho dela, eu estou fazendo um recorte e vale dizer também que esse recorte aqui da literatura romântica francesa, eu vou, eu resolvi funilar um pouco e trazer a perspectiva do autor que eu trabalho, que é o Teuflil Gautier, compilado numa obra dele, na coletânea de poemas dele, para a gente entender como é que isso, essa, é materializado, esse amor e essa morte na literatura a partir desse viés, tá, só para, o título é bem amplo, então eu já vou fazer o recorte aqui inicialmente para mostrar que não vou dar amplitude que não tem muito espaço e tempo agora para fazê-lo. Bom, o primeiro ponto aqui, né, que é o romantismo e a mudança de paradigma, eu peguei a obra, né, a partir da obra do Felipe Arrié, a gente, que é o História da Morte no Ocidente, ele vai trazer várias perspectivas da morte, né, desde da Idade Média, enfim, e até o romantismo, e aí essa morte, né, a morte toca a individualidade das pessoas quando, né, a partir do romantismo, a partir dessa época pós-revolucionária na França, as pessoas começam a entender como elas se relacionam, né, esses aspectos íntimos do afeto. Então, primeiro, né, a morte, ela se configura, a primeira parte desse, a primeira impressão da morte era o que ele chama, né, o discernimento independente de que morremos todos, a gente percebe a morte inicialmente como algo amplo, todo mundo morre, né, a primeira percepção do homem diante da morte, a segunda percepção é quando morre o eu, né, a percepção da morte de si mesmo, isso é o que o Ariés vai trazer no livro dele, e que traduz a importância, né, da duração dos tempos modernos, da própria existência, esse questionamento da morte de si, e ele vai trazer uma terceira que vem junto, né, com as ideias iluministas, as ideias românticas, aqui no século XVIII, que é a morte do outro, a gente começa a exaltar a morte, começa a dramatizar essa morte, e ele beira o desejo da morte, né, essa morte impressionante, arrebatadora. Então, essa morte do outro, não só, né, uma preocupação exacerbada da efetividade de demonstrar a morte, e esse sentimento de angústia, de perda, né, traz essa sensação que atravessa um pouco essa subjetividade humana no romantismo, e essa sensação de, da saudade, desemboca no próprio sentido das nossas relações sociais mesmo. E aí, essas leis, né, esse novo paradigma da morte, ele é muito regido pelas leis burguesas, que configuravam a sociedade francesa pós-revolucionária, e eles começaram a entender o mundo, né, as pessoas começaram a entender o mundo que as rodeava e as relações sociais que se estabeleciam entre elas. bom, aí a concepção burguesa do vínculo familiar também, que a gente rompe com os corpos amontoados perto da igreja, em que você não tem um enterro, você não tem uma dramatização da morte, e nós temos pessoas velando um corpo, nós temos pessoas rodeando o corpo do morto, uma despedida, começamos a, como a Ries traz, começamos a dar valor a esse rito da morte, e, além disso, as idas ao cemitério, ele vai trazer que o cemitério é uma invenção nessa terceira fase da morte, né, quando a gente estabelece um vínculo familiar, em que as pessoas começam a se reunir para velar o corpo, bom, e aí, essa expressão da afetividade, essa concepção burguesa, uma responsabilidade também traz perante as pessoas que o indivíduo estabelece como vínculo, esse vínculo terreno, digamos assim, e aí o Ries, ele vai observar que nesse período, as práticas românticas, de visitas a cemitérios, os ritos de passagem, tinham como objetivo de preservação, objetivo maior de preservação da memória dessas pessoas que morreram, e aí estabelecer essa ligação entre vivos e mortos. Bom, o que o romantismo vai, que o Ries vai defender, é que o romantismo, ele inaugura o tempo das belas mortes, achei isso poético, e aí as pessoas, nós vivemos na literatura, crescimento dentro das artes, da literatura, das artes plásticas, das gravuras também, foi mencionado aqui na outra apresentação, do má ódio ao sofrimento, o retrato de pessoas no leito de morte, não sei se vocês conseguem reparar, mas ao fundo temos algumas imagens aqui de artistas, assim, essa aqui é uma arte espanhola, aqui é francesa, e aí eu coloquei alguns planos de fundo assim, das artes plásticas, para materializar um pouco essa paixão pela morte, pelo sofrimento do romantismo, e aí tem a ódio ao sofrimento, essa literatura romântica, tinha essa espécie de canto à morte, impulsionado por essa nova configuração política e social na França, pós-revolução, e esse ambiente melancólico que se instaurava na época, então o sujeito romântico abandona um pouco esse estoicismo, se mostra um pouco mais sensível às circunstâncias, permitindo expressar uma sensibilidade passional, irreprimível, essa coisa dolorosa, impossibilidade amorosa, o romantismo ele se apropria da morte como meio de libertação, então assim, libertação do fardo da matéria, face a esse sofrimento ocidental, do homem ocidental, então ele teve muito atrelado a essa idealização do amor, da figura amada, e essa desemboca nessa impossibilidade amorosa, que a gente já é um lugar bem comum do romantismo, que as pessoas, o homem, as mulheres, eles retratavam, na literatura eram retratados como amores impossíveis e a morte era o caminho, a suposta promessa de alívio desse sofrimento, dos pesares sociais que eram vivecedos por esse homem e acreditavam nessa possibilidade de se libertar dessas amarras, essa impotência diante da própria vida. O Teofil Gauthier é um querido na minha história, porque eu estudo Teofil Gauthier com a Cristina Batalha desde 2013 e ele traz muito, o Teofil Gauthier atravessa o século XIX e ele traz muito na sua literatura a sua temática da morte, traz muito, seja dentro de uma perspectiva decadente, como o Daniel coloca, seja a perspectiva mais fantástica, seja uma perspectiva mais romântica, era o chaveirinho do Vitor Hugo, ele tinha essa ligação muito forte com o Vitor Hugo, era uma pessoa, uma figura importante para ele, e o Vitor Hugo era a representação do romantismo, era a liderança do movimento romântico na França, ele vai trazer na literatura essa perspectiva mais artística, ele vai trazer o cadáver feminino, esse arquétipo do amor impossível que a gente coloca na figura da mulher, porque é a mulher que a gente vai colocar ali como a representação da morte, geralmente, nas suas obras, então a mulher, ela não é só uma mulher, ela é a morte, ela é a impossibilidade amorosa, é aquilo que coloca o entrave na realização amorosa, e também o subterfúgio para a realização amorosa, porque geralmente o personagem masculino que está em vida, às vezes, consegue acessar essa mulher, mesmo que, ainda que temporariamente, e depois ela se coloca como uma barreira. E aí, não só o Gauthier, como outros artistas, vão trazer a morte a partir desse ponto de vista artístico, ele vai trazer a podridão do corpo em decomposição de uma maneira artística nas suas obras, muitas vezes, e também ele é um grande militante da arte, pela arte, um grande criador do termo, ele vai trazer essa fraternidade da arte, esse compromisso com a arte não servir também a nada dentro das suas obras e principalmente na figura feminina, a figura feminina é aquela que abarca a beleza, a eterna beleza que é transposta na mulher essa beleza artística, porque a arte, por exemplo, num quadro ou na literatura, a gente retrata aquilo de maneira eterna, então, a mulher morta conserva esses traços eternos da arte, então, o cadáver feminino traz esse ponto de vista artístico também da morte. E aí, dessa vez, saí um pouco das obras dele dos contos fantásticos e trouxe uma obra dele aqui que é pouco explorada, pelo menos até onde eu estudei e me aprofundei, que é a obra dele, La Comédie de l'Amour, de 1868, uma coleção, uma coletânea de poemas, uma das obras poéticas mais importantes do Teofilo de Gautier no período romântico, porque ele vai fazer exatamente a Divina Comédia, ele vai fazer uma alusão à Divina Comédia de Dante Alighieri, ele vai dividir também essa obra em três partes e também vai trazer esse diagrama do poeta que progride em um lugar mítico, no Dante Alighieri da Divina Comédia, é o Dante que é conduzido por Virgílio e nesse momento aqui é o Gautier conduzido por uma jovem morta, aí a jovem, o arquétipo feminino, a mulher bonita, conservando seus traços artísticos e ela vai conduzir, vai fazer esse convite ao poeta, ao Gautier para adentrar esse universo do cemitério, da morte, da podridão, da solidão, da morte e, bom, ele é dividido, essa obra dele, em três partes, é dividido em três partes que é Portal, Portei, o trabalho artístico, cenário do cemitério, La Vida en la Mort, que é a vida pós-mortem, e La Mort dont la vie, que é as várias formas de morte da alma. nessas três partes, o Gautier, ele vai traçando um pouco os aspectos, na primeira parte, ele faz uma introdução, uma comparação desse trabalho artístico, a construção de uma igreja, e ele vai trazer a ida ao cemitério, vai trazer a perspectiva do corpo, da configuração do corpo apodrecido, que dá lugar a essa aparência de outro corpo, do ponto de vista da arte, um corpo fantasiado, textura de mármore, ele tem essa preocupação em trazer, a Sabrina fez um estudo muito interessante disso, desse pictórico, dele trazer, tentar fazer a gente trazer à nossa cabeça a imagem artística, como se ele estivesse fazendo uma pintura, e eu acho muito interessante, porque aqui também ele vai fazer, vai trazer esse recurso estético, desse elemento, desse corpo, que é em textura de mármore, então ele está apodrecido, mas ele não se decompõe, ele é eterno, então ele vai trazer essa outra representação mais sublimada do corpo, e aí o Eulírico, ele vai descrevendo algumas angústias insuportáveis do mundo dos homens, vou aqui passar para o próximo slide, eu trouxe algumas passagens do livro, poucas, não dá tempo, é grande, tem muitas coisas em cada parte, mas eu trouxe um pedacinho, esse aqui, está em Portelli, que ele começa, lindos sonhos abortados, ambições frustradas, ardor subterrâneo, paixões sem saída, tudo que existe é íntimo e amargo, e vai trazer um pouco essa angústia vivida pelo homem do século XIX, do homem romântico, e suas questões mal resolvidas, com a sociedade que o circunda, com o mundo em que ele está inserido, essas angústias insuportáveis, presentes nesse mundo dos vivos, no segundo, essa amargura, eu tenho o segundo trecho aqui, que está, que contém no La Vida La Mort, a vida na morte, uma pena tomou conta de mim, uma pena profunda, desses poetas, desses pobres túmulos abandonados, dos quais no mundo ninguém se lembrou, talvez a tumba não seja um asilo, onde em sua cabeceira dura podemos finalmente tranquilos dormir pela eternidade, em um profundo esquecimento de todas as coisas humanas, sem qualquer sensação de prazer ou dor, de ser ou ter sido. E aí é solitário, trouxe lá no início que o Gauthier, dentro dessa obra dele, vai trazer essa solidão da morte, e talvez o questionamento de o homem romântico é pessimista, então, essas impossibilidades, esse tormento desses desejos dele impossibilitados, nessa ótica, morrer do romantismo trazia tanto uma perspectiva de esperança quanto de solidão, porque será que esse, tudo que, né, a nossa perspectiva, né, do romântico antes da morte é saber que, ah, não, a morte vai trazer a paz, vai trazer, vai trazer, é uma esperança para acabar com o sofrimento, mas aí ele acessa a morte, ele faz esse passeio na morte, e aí ele olha a morte e fala, talvez não seja aí, talvez essa quebra, a morte não seja a solução, e mobiliza um pouco, então ele entra nessa, nessa, é, nessa contradição, né, se a morte ali, quando ele acessa nesse La Comédie de la Mort, a comédia da morte, porque no homem romântico é toda a esperança, tudo que ele tem, e aí quando ele acessa, ele fala, será que a gente ainda tem alguma coisa, né, então essa compreensão, é, dentro dessa segunda parte do La Vida e la Mort, esse suposto consolo da morte, ele é, ele já não é mais sentido pelos esqueletos do Gautier aqui, né, dentro do, do passeio dele, quando ele é conduzido, ele já não vê a morte como um consolo, e aí, no que ele, não, o homem é apoiado no romantismo romântico. Nessa terceira parte, aqui não, desculpa, ainda é a primeira parte aqui, La Vida e la Mort, é uma continuação, a morte não seria mais o remédio supremo, não teria recurso, e não poderíamos mais ser consolados por viver, pela tão celebrada esperança da calma que deve seguir a tempestade nos dias de hoje, ainda seguindo essa lógica de que, é, a esperança se esvai quando ele acessa esse outro lado aí, é, quando ele faz esse, esse passeio na morte. na terceira parte, La Mort d'Onavie, ele chega aqui, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu ver vocês para o lado, é, ela é amarga e doce, ela é má e boa, em cada testa ilustre ela coloca a coroa, sem medo ou paixão, amarga para as pessoas felizes e doce para os miseráveis, é a única que dá os grandes inconsoláveis ser o consolo. E aí, ele retoma essa, essa visão romântica da morte de que, em algum, em alguma instância ela também, ela pode ser um consolo. Só que nessa terceira parte, ele vai, é, entrar em várias possibilidades de vida após a morte. Tem uma frase dele que eu achei, não coloquei na apresentação, mas é uma frase que está na minha dissertação, que é La Mort d'Anne de la Vie. E aí, para quem está miserável, para quem tem uma vida de cão dentro desse contexto burguês do século XIX, a morte, ela tem outras possibilidades de vida, né, depois que você passa para o outro lado. Então, é um homem que entra em contradição porque a morte, ainda que seja um consolo para, em alguns momentos, ela pode não ser porque ela tem um vazio lá depois, ou, para quem é miserável mesmo, é uma forma de, pelo menos, acabar, né, pelo menos, ter um, um sossego dessa, 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 dessa tormenta. Aí, temos essa última citação que eu coloco aqui. Um só beijo, ó doce Branca Marguerite, pega em sua boca que floresce, tão fresca e tão pequena, vale mais que tudo. Não procure uma palavra que não esteja no livro, para saber como vivemos, não se esqueça de viver. Ame, porque tudo está posto. Fechou. Então, esse poema, né, esse poema que é um poema narrativo do Gauthier, essa coletânea de poemas, ele vai revelando esses valores da sociedade ocidental do século XIX e essa relação pessimista e temerosa, né, diante da morte. E é por, por meio desses exemplos, né, que eu coloquei, que a gente pode perceber uma mudança, né, nessas concepções metafísicas, estéticas da morte. Ele vai, vai traçando a morte, ora, é um alívio, um consolo, ora, é, ela é uma, é uma tormenta, né, porque fica um vazio depois, uma solidão. Ele vai, vai trazendo, manifestando sentimentos antagônicos, né, pela morte, esse é o lírico, é, colocado pelo Gauthier. E, bom, é, e aí, né, esse acesso, esse acesso a vida eterna, né, pelo poeta, pelo Gauthier, ele, ele é permeado por essa presença de, de corpos e cadáveres, né, sendo apresentados em todos os seus horrores e degradações, e aí, rememora um pouco das nossas misérias corporais, ele faz isso nessa, nessa coletânea da Comedida da Amor, e é um tratado sobre exaltação, esse texto incita um pouco o leitor a não se voltar, que ele fala em algum momento, não se voltar a Deus para afastar as angústias da morte, mas viver essa morte, sabe, você encarar essa morte e viver, né, a morte em algum momento depois que você morre, você sentir essa morte de maneira mais mística do que religiosa, enfim, deixa eu ver se tem mais, e aí, sobre esse ponto, esse título da, esse título do, falando em gravura, aqui apareceu a gravura, La Comedida da Amor, do Rodolphe Brésdain, que é de 1854, ele, inaugura, ele faz essa gravura, há uma, assim, esse emaranhado fúnebre dele, esse enxame, se a gente poder observar, enxame de esqueletos, né, esse emaranhado fúnebre aí, a gente, pelo menos eu, acredito que seja, e outras pessoas também acreditam, que seja uma inspiração do texto do Teofilio Gauthier, que ele usa o mesmo título, né, nessa obra do, nessa gravura, e aí, ainda que eles tenham estreitado seus laços, Teofilio Gauthier e o Brésdain, só em 1861, que aí nós temos registro desse contato entre eles, e aí essa, essa gravura dele evoca mais ou menos um, uma representação do que seria, do cenário desse livro do Gauthier, La Comédia de la Mort, quando ele acessa, né, o cemitério, quando ele acessa os esqueletos, a podridão, conduzido por essa figura feminina que vai, vai levando ele dentro do, dentro da morte, né, como, como a morte e o outro lado, e aí um, um retrato um pouco parecido. Bom, já vou começar a encerrar, é o, isso aqui é uma parte, né, do meu trabalho, depois eu, eu entro em outras, em outras frentes na dissertação, mas isso foi importante para eu chegar no lugar onde eu cheguei na minha dissertação de mestrado, porque esse, essa relação do homem romântico com a morte, como isso vai, vai desembocando nas outras literaturas, né, nos outros movimentos literários, e como isso vai sendo retratado pelo Gautier e por outros escritores, mas principalmente pelo Gautier na sua trajetória, isso aqui é uma, é o tratado dele com a morte, né, ele começa, é, ele traz a sua obra no início lá do, do romantismo, das principais obras dele, e que são um pouco exploradas, achei interessante evocar assim um pouco, trazer um pouco dessa, dessa perspectiva que o Gautier, ele já tinha essa relação com a morte antes de começar seus, seus contos fantásticos, né, antes de, de evocar a morte em outras, em outras, desculpa, quem que eu, eu achei que estava falando comigo, bom, é, gente, eu vou encerrando para aqui, essas aqui são as referências, né, a história da morte no ocidente, o Gautier, a coletânea dele, da Gálica, e meu e-mail, caso alguém queira, não tiver tempo de conversar por aqui, quiser dar alguma sugestão, ou trazer alguma coisa, enfim, estarei aberta, e agradeço aos colegas pelo, pelo tempo, deixa eu tirar, parado, bom, vamos dar prosseguimento, foi belíssima apresentação, a Isabela, sobre um escritor que nós amamos tanto, né, e passamos boa parte da nossa vida acadêmica estudando, e essa questão da morte para mim é extremamente interessante, eu espero que a gente tenha um tempinho para poder debater depois, eu passo a palavra, então, para o Daniel, Daniel Augusto Pereira Silva, que é professor, nosso professor, substituto lá no setor de francês, assim como o Zadig, e sei também para o seu substituto na PRJ, doutorando na OERJ, por favor, Daniel, pode tomar a palavra. Obrigado, Sabrina, bem, bom dia a todos, é uma alegria estar nessa mesa, ao lado de colegas e amigos tão queridos, que eu sempre acompanho, eu me chamo Daniel Augusto, e hoje eu gostaria de apresentar a vocês um estudo relacionado à minha pesquisa de doutorado, eu faço doutorado em teoria da literatura e literatura comparada, e essa pesquisa é orientada pelo professor Júlio França e também apoiada pela CAPES. O título da minha comunicação é O Grotesco nos Romances de Jovencicá do Wisman, Os Casos de Marta, e Sordemfi, de 1876, e Alobur, de 1884. Ela é um desenvolvimento de um trabalho final, de uma disciplina ofertada pelo professor Pedro Paulo Catarina, na UFRJ, em 2019, que tratava dos diferentes gêneros literários praticados por Wisman. O professor Pedro Paulo, aliás, vai estar na próxima mesa do evento, então vamos continuar a acompanhar o seminário ao longo do dia. Nesta minha fala, eu percebi os objetivos gerais. Em primeiro lugar, eu desejo a relevância do grotesco para a prática artística de Wisman. Em segundo, eu pretendo analisar como o grotesco se apresenta em sua produção romanística. Isto é, quais são suas formas, quais são suas funções nos romances do escritor. E, tendo em vista esses dois objetivos, eu parto da hipótese de que o grotesco é um alimento estruturante da produção literária de Wisman, desde os seus primeiros escritos até as suas últimas produções. Eu defendo ainda que o escritor se valia desse modo discursivo de forma bem variada ao longo da sua carreira conforme adotava e experimentava diferentes poéticas. Eu sustento em especial que ocorre uma mudança de foco em sua maneira de engendrar monstruosidades por meio da passagem de um grotesco de punho caricatural e mais cômico, debutário do realismo grotesco, a um grotesco que eu chamo de grotesco decadente, que é voltado para efeitos de recepção negativos e estruturados a partir da estetização de conteúdos a priori encarados como feios e repulsivos. E para verificar a validade dessas duas hipóteses, eu tomo como estudo de caso os dois romances que figuram no título da minha apresentação, Marta e Arrogô. Essas duas narrativas foram escolhidas porque elas representam de modo prototípico a estrutura naturalista e a decadente, respectivamente. Bem, o leitor de Wismans repara rapidamente que o escritor pouco ouço as obras ficcionais com diversas figuras grotescas. A despeito das variações de sua trajetória literária, foi sistemática a representação de objetos e personagens deformados, rebaixados e desarros. A reflexão sobre o monstruoso se manifestou não apenas em suas narrativas ficcionais, como também em seus próprios escritos sobre arte. E aqui vale lembrar que ele também foi um visto de arte relevante em seu tempo. Isso fica explícito no ensaio Le Monstre, publicado em Certain, em 1889, no qual ele estabelece uma verdadeira história do grotesco nas artes visuais desde a antiguidade até a sua contemporaneidade. Embora não seja o meu foco de hoje, apresentar o ensaio, eu o menciono para reforçar o interesse de Wismans pelo tema. Para entendermos as configurações de grotesco nesses dois romances, eu gostaria de dar um passo para trás e voltar à sua primeira publicação, o volume de poemas em prosa Le Dragoire Rosé Pisse, lançado em 1874. Aqui à direita, no slide, eu coloquei uma imagem de um Dragoire, oitocentista, para que todos tenhamos em mente o objeto ao qual ele fazia referência. Embora Wismans posteriormente tenha rechaçado, em certo sentido, a sua produção de juventude, os poemas em prosa desse volume seriam, pela variedade genérica e temática, representativos das linhas de força de todo o restante de sua produção e marcariam também a continuidade de suas escolhas literárias. Eu defendo aqui que o grotesco se construiu como um desses elementos estruturantes e sistemáticos da poética de Wismans e que ele já pode ter percebido desde o Dragoire Rosé Vista. É possível também tomar esses poemas em prosa, não tão somente para identificar o grotesco, mas também para notar as diferentes configurações que ele viria a assumir nos romances do autor e que já tinham em 874. Ao analisar os poemas em prosa desse volume, que são muitas vezes voltados para a vida cotidiana, o crítico Henri Sepi declara que a obra valida l'éminente valeur poétique de rotésica de prosaica de l'ordinaire. E, de fato, nesse momento da carreira do escritor, o foco está mais em valorizar o prosaico e ressaltar aspectos materiais da existência. Por esse motivo, há mais exemplos na obra de um grotesco voltado para o cômico e para a caricatura, como a observação de sujeitos do povo em tavernas ou sujeitos marcados pela violência, do que aquelas realmente dedicadas a estetizar os conteúdos repulsivos. No poema em prosa Clodina, contudo, é possível identificar essas duas configurações, ou seja, tanto passagens de um grotesco de caráter cômico, quanto uma outra forma desse modo discursivo, cujas características se aproximam das posteriormente desenvolvidas pelas narrativas decadentes. Ao descrever a carcaça de um boi, o escritor enfatiza, ao mesmo tempo, os elementos repulsivos e o aspecto pictórico da cena, com menções específicas às cores das partes do corpo do animal e com comparações também a flores. Além disso, o ponto de vista tanto do açougueiro, que é um desses personagens, quanto da narração, destaca o caráter maravilhoso, positivo, do cadáver. A idealização artística de um conteúdo inicialmente repugnante pode ser notada no texto a seguir, que eu leio agora. Suspendu par les pieds à des croques en fer fichés au plafond, le cadavre d'un grand bœuf italais sous la lumière cru du gaz, le monstruo écrin de s'élitère. La tête avait été violemment arrachée du tronc et des bouts de nerfs palpitaient encore, convulsés comme des tronçons de verre, tortiers comme des visérés. L'estomac tout grand ouvert baillait atrocement et dégorgeait de sa lorge fausse des pendélopes d'entrailles rouges. Comme une serre chaude, une végétation merveilleuse s'épernuyessait dans ce cadavre. Des lianes de veines jaillissaient de tous côtés, des ramures chevelées fusaient le long du torse, des floraisons d'intestins déployèrent leur violette pleurole et de gros bouquets de graisse éclataient tout blanc sur le rouge fuit de la chute 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 et merveilleux par ce spectacle. O trecho parece estabelecer uma relação intersextual com o poema Une charonha publicado por Charles Baudelaire em Le Faire du Mal em 1857 que também parte da observação de uma caniça de uma carcasa para apresentá-la de forma estetizada e artificial. Não por acaso, Baudelaire será um dos principais escritores celebrados pela escritura para a literatura fin de siècle e por Wismans especificamente. Esse trecho, portanto, já apresenta alguns traços do grotesco decadente que o escritor desenvolveria sobretudo em Arrubur dez anos depois da publicação do D'Ala Joá-Rosefissa. Antes, porém, de passar esse grotesco mais factício, artificial, o escritor dedica em suas obras naturalistas a caricaturas e a um grotesco voltado aos excessos da própria natureza. A análise de Marta e Storff nos oferece um exemplo bastante relevante da confluência entre o realismo grotesco e a caricatura naturalista. O romance foi publicado em 1876 e é o primeiro romance de Wismans. Ele tem como foco a queda da protagonista, a queda de Marta, que é uma aspirante atriz que acaba se prostituindo para conseguir ganhar o seu sustento. Daí também o fio de subtítulo. Ela se prostitui. Além de viver em um ambiente degradado, a personagem é vítima da violência de um de seus patrões, sofre abortos e se entrega ao alcoolismo. Por esse curto resumo da intriga, já é possível notar como a publicação apresenta de fato elementos centrais do naturalismo. Editado na Bélgica para escapar da censura francesa do período, a estratégia de composição da obra para além dos aspectos técnicos e literários visava à polêmica e ao choque, como aponta a crítica Sylvie Torel Cayetou. Ela diz E de fato, o autor tem bastante sucesso nessa empreitada e consegue despertar também a atenção de Émile Zola, que avalia positivamente o aspecto naturalístico do romance. A partir desse momento, não apenas o Ismã passa a integrar o grupo de Médon, como também é apresentado o editor Georges Charconcier, que é uma figura de relevo para a divulgação da produção naturalista na França. Bem, entre os personagens da narrativa, eu destaco um que se chama Jean Ginet. Ele é o violento patrão da protagonista no teatro e é ele quem mais recebe descrições caricaturais e potencialmente cômicas. Suas aparições na intriga são marcadas tanto por atitudes grosseiras quanto por uma falta de despreza e seu aspecto corporal deteriorado. Em determinado momento de ação, o homem tenta correr atrás de Marte pelas ruas de Paris em um tipo de perseguição, porém, sua condição física e o estado de seus sapatos impedem no sucesso das empreitados. em um momento atividades borlescas, a narração descreve o personagem a partir do galopé, normalmente utilizado para fazer referência ao movimento de animais, a cavalos. E o fim do personagem é a queda em plena rua após ter escorregado e caído em um meio rastro de legumes e verduras. Se o personagem se animaliza, o objeto e seus sapatos ganham vida, eles tomam a frente da ação nesse procedimento satírico de longa tradição da literatura. Na sequência desse episódio, a narração continua a apresentar Jean Genet em termos caricaturais que marcam tanto o estado deplorável de sua vestimenta e também a sua condição moral. Esse procedimento é tributário do que Bakhtin nomeou um realismo grotesco. Em termos muito gerais, podemos apontar que nessa tradição o grotesco surge a partir do rebaixamento e da degradação física das personagens que tem seu baixo corporal constantemente destacado e exagerado de modo a atingir um efeito de recepção cômico. Essa cena em certo sentido parece aquela dos filmes em que o personagem escorrega numa casca de banana. Aqui ele escorrega nesse monte de legumes e verduras. Outro personagem digno de atenção nesse romance para pensarmos a caricatura é Liu, que é o jovem amante de Marta e um artista ainda em construção, longe de ser bem sucedido. Em determinado momento da narrativa, o Liu produz alguns coquis durante uma viagem de trem. Ele observa os outros passageiros, em sua maioria camponeses, trabalhadores, e eles retratam como figuras grotescas. Entre os procedimentos empregados nos desenhos, identificamos a restrição dos corpos dessas pessoas entre os narizes, aos seus dentes, aos seus troncos, em uma espécie de coleção de partes humanas, uma coleção de punho cômico. É importante notar como o personagem se diverte com essa atividade e não é a identificar como a espécie de luta. É para a maioria dos paisanos e das paisãs. O artista se adorou de essa coleção de nez. Ele tinha os pés de marmite, os nez retrosos, os nez de jiveu, os pifos e pate e pendos. Ele tinha os exposições de dentes de todas as espécies, de blanches, de jaunas, de blanches, de nois, de chitos de todas formas, os uns des bordados sobre a lébre, os outros batons em retraite da unijão síndrome. A análise de arrobur, por outro lado, permite identificar aspectos essenciais para a formulação de um outro tipo de grotesco, esse grotesco decadente ao qual eu faço referência. Tendo em vista os limites da apresentação, eu tomo como foco o oitavo capítulo do romance, no qual ocorrem o maior número de figuras grotescas. Nesse ponto da incrível, o esteto de Zé Santra, que é o protagonista da obra, encomenda uma série de plantas para decorar sua casa em fontanel rosa, sua casa museu. A gente poderia pensar que ele vai encomendar uma rosa, um milho, uma tulipa, mas não é isso que ele faz, ele é um estátua. Suas escolhas são orientadas por um peculiar critério. As plantas, as flores, mesmo sendo reais, deveriam parecer artificiais. E, ao chegar, ao receber, se encomenda em sua residência, conforme nos revela esse trecho, a descrição das plantas, das flores, é marcada por um aspecto enormemente grotesco a ponto de elas serem comparadas a monstros, uma fornada de monstros. as diferentes espécies delincadas por páginas pelo narrador são apresentadas a partir de uma visão artística que ressalta positivamente as cores extravagantes e as formas bizarras. A prática desse inventário fica patente nesse certo, já que o narrador se compraz em informar detalhadamente não apenas os nomes latinos de flores, aqui, por exemplo, cipre pendiana, mas também as suas características mais curiosas. O lado natural dos seres vivos de flores é combinado a outros elementos. são flores que parecem tecidos, partes do corpo, doenças e até brinquedos. Mesmo totalmente fora dos padrões da normalidade e, obviamente, repugnante, algumas flores que chegam a transmitir pus, essa encomenda permite uma fruição estética ao protagonista, que exulta de prazer. Após admirar longamente esse conjunto de flores bizarras, desde então se sente exausto e passa por dificuldades para respirar em meio a tantos odores e sensações peculiares. Atônito com esses estímulos sensoriais, ele chega à conclusão de que a natureza estaria completamente corrompida e de que o mundo seria dominado apenas pela sífilis. Nesse sentido, a contemplação estética se converte em uma experiência aterradora. Submetido a um delírio terrível, o protagonista se sente perseguido por uma figura monstruosa que tem um corpo entre o feminino e o animalístico. Além da descrição a seguir ser em si mesma típica do grotesco, é também o único momento, a única ocorrência do termo grotesco no romance. Como podemos observar, apesar da cena conter certos elementos de comicidade, a personagem é majoritariamente lamentável Atsa, mas ele é abissor de se dizer de exemplos. Jamais esses filhos não poderão ter, e, em efé, tudo o que lê de a mâchoa lê uns após os outros. o próprio protagonista nota que toda essa cena que lhe dava tanto medo e deixava de tal forma angustiado era, na verdade, um delírio. Ele olha para aquilo e ele sabe que se trata de algo absurdo, de algo inverossímil, então não se trata mais de uma natureza real, material, palpável nessa formulação do grotesco. A análise desses dois romances reforça, em primeiro ponto, a produtividade do grotesco para a poética de Wismans e confirmam as vertentes já presentes em Germe e em Lodrajois-Rosépissa. A comparação entre essas duas formas de grotesco não apenas nos ajuda a identificar as experimentações artísticas do escritor, como também observar as suas mudanças de ênfase conforme alguns de seus ideais estéticos se modificam e tomam outras feições. Ao contrário da poética naturalista, que se baseia sobretudo em formas reais e naturais para produzir caricaturas grotescas, a prática decadente do grotesco se desenvolve de forma insólita e busca combinar aspectos do real a imagens mais oníricas, enquanto o realismo grotesco de suas produções naturalistas se pauta pelo prosaico, pela caricatura e visa o cômico, o grotesco decadente toma os elementos da natureza para torná-los progressivamente mais artificiais, esteticamente produtivos e dotados paradoxalmente de uma beleza terrível. em todos esses trechos independente do quão bizarra seja a figura que se apresenta na obra, a narração e os protagonistas têm sempre um prazer estético e classificam aquilo de belo mesmo sendo repulsivo. E mesmo sem se declarar especificamente decadente em sua carreira, muito pelo contrário, fazendo críticas aos poetas que chamava de decadente, o Eastman se envolveu convenções narrativas e estilísticas típicas da decadência, prototípicas, paradigmáticas e por extensão do grotesco decadente que serão amplamente compartilhadas por autores em diferentes países e em diferentes tradições literárias. Aqui eu trago as referências bibliográficas que eu cito no slide e os primeiros contatos. Era isso que eu gostaria de apresentar a vocês. Agradeço pela atenção. Obrigado. Obrigada, Daniel, a gente que agradece. Bom, então agora a gente vai passar para o debate, temos ainda 20 minutos. Eu estava acompanhando aqui tanto no chat como o Paulo muito gentilmente repassou as perguntas como no chat do YouTube. e vou vendo aqui, acompanhando e passando para vocês. Primeiramente, houve, lógico, muitos elogios à mesa, eu fico grata a todas as apresentações. O professor Pedro Paulo da UFRJ comentou sobre uma história literária que considera apenas o suporte livre, acessível há poucos no século XIX. Acredito que ele queria terminar dizendo que seria algo incompleto e eu concordo. E, assim, me espanto às vezes como ainda hoje muitas pessoas ainda não consideram essa presença do periódico, a importância dos periódicos, principalmente ali na primeira metade, até também na segunda metade do século XIX, para se estudar realmente história literária e, principalmente, no nosso caso, história literária brasileira. Como, por exemplo, em simpósios as pessoas se espantam ao saber, por exemplo, que já existia texto, conto fantástico antes, brasileiro, antes do Noite de Santa Verna. Então, eu acho que cada vez mais a gente realmente tem que aprofundar esses estudos. Bom, eu tenho uma pergunta também do professor Pedro Paulo, para a Júlia e para o Zadiga, que também é uma pergunta que eu teria, achei muito interessante, porque é, por que a Academia Goncourt não incluiu o romance nas obras completas? ou entende mal? Eu também fiquei curiosíssima, né? Então, passo a palavra para o Zadiga e para a Júlia. Bom, tentar entender a lógica que rege a Academia Goncourt é um pouco difícil, mas eu estava pesquisando sobre a Serfulamene, esse romance do qual nós falamos mais cedo, ele foi meu objeto de estudo durante o mestrado. Então, eu pude ver ele desde o processo de escrita até o a última publicação, vamos dizer assim, na França, no Brasil, as traduções e tudo mais. Bom, até 1922, eu fui um pouco generoso de falar até 1930, mas até 1922, Serfulamene era reeditado e quando a Academia Goncourt passou a publicar as obras completas dos irmãos Goncourt, isso inclui, por exemplo, uma edição mais fidedigna, mas ainda não exatamente tão fiel aos manuscritos do diário, por exemplo, outros romances vieram à luz, por exemplo, Germini Lasserteux, alguns estudos históricos sobre Maria Antonieta e questões ligadas às artes. E aí, a gente consegue ver os irmãos Goncourt dentro de um projeto editorial da Academia Goncourt, que volta o olhar para as obras de maior relevo do século XIX, que não inclui a Serfulamene, que foi um dos primeiros romances das carreiras dos escritores, que não teve sucesso nenhum, isso eu consigo afirmar com categoria que não houve sucesso. E eu vi a segunda pergunta sobre o projeto, o projeto sobre como a gravura estaria a serviço de naturalismo dos irmãos Goncourt. E aqui eu reitero desse projeto editorial pelos quais, dos projetos editoriais pelos quais os irmãos Goncourt passaram. Por quê? Serfulamene foi publicado em 61, em 61 não se falava de naturalismo. Então, a obra dos irmãos Goncourt acabou sendo associada ao naturalismo na década de 70, com essas reedições da década de 1974, 75, sobretudo, quando os Goncourt passaram a ser publicados exclusivamente pela editora do George Charpentier. E dentro da editora do George Charpentier é criada uma espécie de panteão, não sei se é uma palavra boa, mas hoje em dia acho que é possível falar assim de um panteão, de escritores naturalistas dos quais a gente encontra o nome de Emílio Zola, Ismão, Cidordé, Mopassan e muitos outros. E aí tem essa questão editorial e também tem uma questão que eu acho que a Júlia pode complementar a minha resposta sobre o escrever bem o medíocre e o feio. E aí eu acho que nesse sentido a gente consegue ver um grupo em que os irmãos Goncú dão uma certa são um pouco centrais, não sei se também eu posso falar isso, mas eles são centrais nesse sentido e acabam tendo uma espécie de seguidores, de discípulos, vamos dizer assim, que a gente encontra com o Danúncio na Itália e acho que a Júlia pode falar um pouco mais sobre isso. Então, para completar a fala do Zadig, eu acredito que qualquer relação inter-artes que vai priorizar essa relação entre literatura e pintura, ela abre, de certa forma, o que seria essa escritura artista que o Zadig falou. E pensando um pouco na Itália, o Gabriele Danúncio, que é o autor que eu estudei todo o mestrado e durante agora o doutorado e fala, inclusive, no mestrado sobre essa estetização da feiura, dessa paisagem da feiura, ele traz justamente esses elementos picturais sempre para se remeter a situações e descrições do que seriam desagradáveis. Ele é leitor dos Goncourt e um leitor muito ávido de malpação. Ele tem um conto chamado O Cirurgião do Mar, que ele é uma apropriação do conto Lamert, do Malpaçã, que ele fala justamente de uma hipotipose mesmo, uma relação pictural de um tumor que se desenvolve em alto mar, no marinheiro, e ele é realizado uma cirurgia extremamente desagradável. Todo o tema é bastante desagradável, como é, por exemplo, a própria cirurgia da Romaine, mas é sempre muito estetizado, as cores, as texturas são valorizadas, toda essa nuança mesmo pictural, e tudo isso é estetizado. Então, eu acho que, quando a gente está tentando aproximar a gravura, as ideias de cores e de entalhe dos Goncourt, eu acho que a gente está indo um pontinho além, colocando mais uma pedrinha nesse muro para falar sobre essa estetização de temas que o naturalismo priorizou antes de todos os outros. com o Zatik, Júlia, vamos, encerraram a resposta, o professor Pedro Paulo, acredito, e eu passo agora a palavra para o Daniel, porque o professor Pedro Paulo pergunta, o grotesco cuja interface é a arquitetura, seria mais grotesco do que aquela cuja interface é a pintura, pensando no do Bufo Cochet, de Rangon, ou possuiriam funções diferentes para o Ismãs? Obrigado, Sabrina, obrigado, professor Pedro Paulo. Essa é uma questão interessante, eu não diria que um se torna mais grotesco do que o outro, mas, de fato, a relação que o Ismãs estabelece com determinada ponte da arte visual determina bastante que tipo de ênfase esse grotesco vai ter, se será um grotesco mais cômico ou se um grotesco mais terrível. Eu penso, por exemplo, nas caricaturas do Calou, quando ele menciona no texto esse referencial artístico, as suas descrições grotescas tendem a ser mais cômicas, quando ele passa para as do Goia, o contrário, mais terríveis, e isso é também um dado do próprio Romance Marta, em outra passagem que eu precisei cortar da apresentação, o Leo começa a escrever aquilo que ele define como grotescos terríveis e fala em sucos, larvas, e associa essas imagens aos desenhos de Goia. Então, acho que, sim, essa referência visual acaba influenciando também o tipo de grotesco que ele produz. Bom, temos uma última pergunta para a Isabela, também do professor Pedro Paulo. Ele diz, Isabela, a Comédia de l'Amor do Brésil pertence à coleção de Bezessant em Arrebourg e possui uma frase no romance de Luiz Mons. Na verdade, é um comentário sobre essa questão da presença da gravura em Luiz Mons, também, essa gravura que você nos apresentou. se quiser comentar alguma coisa, Isabela. Oi, Sabrina, obrigada. Eu ia falar que na verdade não era uma pergunta ou comentário. Não sabia, vou trocar a figurinha com o professor Pedro Paulo, muito interessante saber, acompanho também o trabalho do Dania há um tempo sobre Luiz Mons e é sempre bom ter esses cruzamentos, acho muito legal. Obrigada, professor, nos falamos em breve. Daniel, eu coloco aqui no chat e gostaria de fazer uma pergunta, então, eu soltando o vidro. Daniel? Sabrina, uma coisa que me chamou a atenção na sua apresentação foi em relação ao título da sessão em que publicavam a literatura no Cronista, eles chamam de parte literária, científica e industrial. E aí, você apresenta uma citação de um crítico que comenta que isso tudo era dado como complemento cultural para formar uma sessão cultural e também contribuir para a sessão formação escolar do leitor, né? na aceitação do Justiniano, ele diz que aquela sessão é para distrair, que a parte séria do jornal é indústria, ciência, mas, ora, no título dessa sessão também tem indústria e ciência. Isso é uma contradição da parte dele ou isso demonstra qual era o status da literatura em relação a esses outros conhecimentos ali no início do século XIX? Olha, pergunta interessantíssima, Daniel, mas, assim, o parte literário de Científico Industrial é a primeira sessão do jornal cronista que recebe textos literários, mas não recebe só textos literários, como falei, recebe, por exemplo, o segundo volume, o segundo número do jornal, como eu falei, tinha um texto sobre geografia, um sobre atividade dos chineses, mas tinha o texto, uma pequena análise do Vitor Igu sobre o Paráxia Perdido de Milton. Então, quer dizer, é uma, essa primeira fase e que, assim, é extremamente, na verdade, extremamente veloz o que acontece, porque começa ali, o jornal começa em maio, e já em outubro do mesmo ano você já tem a inauguração da sessão Folhetim. Mas, então, essa primeira sessão que acorde textos literários, que vai acolher o Werner, vai acolher a Lupa Misteriosa, que eu considero o primeiro ponto fantástico brasileiro, embora tenha sido atribuído a Barozac, mas não é Lapaud Chagrin, eu acho que realmente é um texto do Justiniano. Então, você tem ali naqueles meses uma passagem, tem uma primeira sessão que acolhe também textos literários, mas não só literários, e aí ele se aproximaria muito mais do Misé de Famille, do Jornal da Conexão Sutilha, que é muito mais genérico, que acolhe vários temas. Também lembra um pouco a sessão Folhetim do jornal no seu início. E, mais tarde, em outubro, quando ele inaugura a sessão Folhetim, que é nesse texto em que ele fala que quer despertar o prazer de ler, essa vontade de ler, e aí você já tem uma sessão diferente. E essa sessão, ela vai se diferenciar, a parte literária, científica e industrial vai morrer, vai deixar de existir, e a sessão Folhetim ela vai coexistir com uma outra sessão que é chamada Variedade. Aí, sim, na Variedade vai ter textos literários, como tem um ponto fantástico chamado Livro da Vida, também publicado em 1966, mas também vai acolher outros textos, vai acolher Fé de Ver, vai acolher notícias de outros jornais, por exemplo, mas aí na sessão Folhetim é que vai ser realmente um lugar da crítica literária, da crítica teatral, da crônica e, sobretudo, do texto literário. Mas eu acho que são várias fases do jornal que passam muito rápido, em um ano o jornal vai se modificando, inclusive de maneira material mesmo, uma vez que você tem, você muda o diagrama do jornal para acolher a sessão Folhetim. É isso, obrigada pela pergunta, Daniel. Gente, eu não sei se temos, eu acho que não temos mais perguntas, eu vou aqui olhar no chat, não, não sei se mais alguém deseja falar, então, se mais ninguém deseja falar, eu dou por encerrada a nossa mesa, já que estamos ali no nosso limite de tempo, meio-dia, e, na verdade, ainda temos cinco minutinhos, mas... E agora, acabei de lembrar que eu tinha uma pergunta para a Isabela. Isabela, a questão da morte, você trata a questão da morte no Gotizia de forma muito interessante, retomando a Comédia de L'Amor, e eu acho interessante, porque é uma visão bastante diferente, embora complementar, da minha visão do Gotizia e da obra do Gotizia, porque eu vejo, não sei se você vê por aí, eu gostaria de saber, aí sim que está a minha pergunta, que, para mim, a questão da morte no Gotizia está muito ligada a tudo, na verdade, está ligada à questão da arte, e aí vem muito com o que tanto o Zadiga, a Júlia e o Daniel falaram, que a presença da arte na obra do Gotizia, aquela questão como o Zimón Goncourt, a questão do pintor frustrado que não consegue continuar a pintar e vai pintar através da sua obra, e ele tinha uma noção em vários textos críticos que ele diz que a arte, ela, na verdade, é a única coisa de eterno, porque tudo morre, inclusive a beleza feminina, e por isso, nos contos fantásticos, as mulheres morrem jovens, porque é o único jeito de você materializar a beleza, e quando ele faz as descrições daquelas mulheres belíssimas, é como se ele quisesse paralisar o tempo, paralisar a beleza para que o tempo não fosse apagar o belo, e a única forma de conservação do belo para o Gotizia é a arte, é uma luta contra a morte, é a forma de sobreviver, é como, e aí, interessante que em Comédia de la Mort, no final, ele diz, me poupa, porque eu te fiz bela, eu disfarcei a sua pele verde, o seu crânio sem carne, numa forma bela, então me poupa, aquela questão dele de ser poupado da morte, e para mim, de uma certa forma, o Gotizia, ele escapa, ele tenta escapar, e acredito que tenha escapado da morte, através da sua própria obra, então eu queria saber da Isabela, se ela também, embora tenha trazido uma questão muito interessante, porque vem complementar o seu análise de espírito, que é essa questão da vida após a morte, esse desejo de transcendência do Gotizia, que também tinha, mas eu gostaria de saber se ela também enxerga essa questão no Gotizia, especificamente em relação à questão da morte. Bom, é isso. Oi, Sabrina, obrigada pela pergunta, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, se eu também concordo com o que você colocou, dessa visão de que ele foge essa tentativa de fuga da morte, retratando sempre a morte como a eternidade, como trazendo sempre a figura da mulher como... Eu não sei se tem muito tempo, são meio de 20, a gente pode continuar? Não sei. Pode? Ah! Pode, conclui, mas é por aí mesmo, a questão da morte, da arte, uma forma de se escapar da morte, de se escapar do esquecimento, de se escapar desse tempo através da arte, através da literatura. Sim, eu acho engraçado porque ele tenta escapar evocando, porque, ao mesmo tempo em que a gente foge da morte, em que ele foge da morte, ele tinha um pavor na biografia dele, tal, falam muito sobre a filha dele, falam sobre esse pavor dele da morte, tal, e como ele evoca o tempo todo a morte. Mas aí ele evoca poeticamente, ele evoca de uma maneira esteticamente bela, e a morte é esse arquétipo feminino, geralmente, ele traz sempre o outro lado como um lado muito belo. A mulher, a representação dentro da minha dissertação, eu trago muito a morte. No Gauthier, inicialmente, ela vem com uma antítese, que ela vem para impedir a relação amorosa, e ela é encarnada, acaba sendo fundida a figura feminina, e aí, depois, em espírita, dentro da minha pesquisa, a morte é a síntese, na verdade, ela ajuda, ela é o caminho para a realização amorosa, em espírita, ele traz essa visão. Do meu ponto de vista, ele meio que acaba sofrendo uma conversão ao espiritismo, assim, do meu ponto de vista, enquanto quem estuda é o Gauthier. Mas, assim, ele nunca disse isso, a gente tem material para poder trazer um pouco dessa perspectiva dele, de que a morte antes, a minha visão, o que eu trago é, ele tem medo da morte, evoca a morte o tempo todo, nessa tentativa de fugir dela, e trazendo sempre um lado muito belo, muito artístico, muito poético, até você vê, até em Lá Comida e Del Amor, os cadáveres, eles são poeticamente descritos dentro da obra dele, e depois ele evoca essa morte como um caminho para a eternidade, como um caminho para a realização amorosa, como um caminho poético também do outro lado, não só algo efêmero, porque ele traz a mulher, quando percebe que a mulher está morta, acabou a realização amorosa, no espírito não, no espírito a realização amorosa se dá através da morte, quando os dois morrem, quando o segundo morre, o protagonista, e ele encontra a sua amada, então, eu vejo muito um processo dele de maturidade da ideia da morte também, ele foge, mas o tempo inteiro ele queixona a morte, ele evoca essa morte, talvez seja um, a grande empreitada da vida dele era entender esse outro lado, e aí no final, uma das últimas obras dele, ele traz espírito, para mim isso é muita coisa, depois de trocar, depois de ter recebido uma correspondência de Kardec, então, acho que tem aí uma trajetória com a morte dele, essa relação íntima, muito artística, interessante, com certeza poética também, não sei se eu respondi essa pergunta, mas eu concordo com você. Não, respondeu, respondeu muito bem, e tenho certeza, isso que você fala é muito interessante, porque o Espírito é o último conto dele, então, dos últimos textos, então, é como se tudo fosse um fracasso antes, os textos fantásticos são todos com esse amor não realizado, esse amor que se destrói ou pelo tempo e principalmente pela morte, e como o último é o único em que esse sonho se realiza, é realmente belíssimo, viva o teu filho Gautier. bom, gente, é isso, eu gostaria, então, de fechar os nossos trabalhos, agradecer a todos, agradecer aos comunicadores e a atenção de todo mundo que está nos ouvindo lá no YouTube. É isso, muito obrigada, e depois, lógico, mais tarde temos a mesa nove, com essas três horas, né, e nós esperamos todos vocês lá. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.